A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, definiu que 9,63% é o reajuste máximo que os planos de saúde individuais e familiares podem repassar aos consumidores. Esse reajuste é válido para os planos contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à lei dos planos de saúde. O percentual vale para o período entre maio de 2023 e abril de 2024 e será aplicado no mês em que o contrato foi assinado. Para a Associação Brasileira de Planos de Saúde, o reajuste não reflete a realidade dos planos no Brasil. De todas as operadoras que ofertam planos individuais ou familiares no mercado, 70% delas a conta não fecha. Ou seja, a receita, as mensalidades são inferiores às despesas assistenciais, tributárias e administrativas. O reajuste foi aprovado pela diretoria da ANS e será publicado no Diário Oficial da União. De acordo com a agência, há uma metodologia para se chegar a esse valor. A metodologia de cálculo da ANS reflete a variação das despesas assistenciais ocorridas em 2022, em comparação com as despesas assistenciais de 2021 de beneficiários de planos de saúde individuais e familiares.